4, 3... Ah não, meu último projeto aqui. Tem que atualizar. Ah não, eu vou entrar no meu... Tem copiado no arquivo de atualização, uma atualização aqui do nada. Sim, eu sei, eu tô ligado. Eu também não sei. Com o meu filme, agora eu vou postar. Bora. Agora eu vou compartilhar no YouTube. Eu só postei um vídeo, que é uma live de uma hora.